Vai, 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 vai Vai DJ igual velha Dentro do carro rolou várias emoções O novinho embrazando, carburando uma vela Tô sentando forte e o vidro tá embaçado Nós estamos marulados, ele fodendo a minha xereca Já que isso é cinco estrelas e seu carro é motel Então voa abelhinha na minha xereca de mel Então voa abelhinha na minha xereca de mel Voa, voa abelhinha na minha xereca de mel Dentro do carro rolou várias emoções O novinho embrazando, carburando uma vela Tô assim que eu tô forte, meu vidro tá ensinando Que só morro lá, dele puder mexer De aqui, só as cinco estrelas e seu carro Então voa a Belinha da Gacheta de Mel Voa, voa a Belinha da Gacheta de Mel Então voa a Belinha da Gacheta de Mel Tava no meu canto, você que tava pedindo Já que tava me provocando, agora você é Arthur Não sei se ela sabe de uma marca, me chama de Zangão E quer que eu moça picadura Já que você tá insistindo Vou te chamar Belinha, plebe Sorte que você não é nobre Hoje eu vou com ferro na tua comida Sorte que você não é nobre Hoje eu vou com ferro na tua comida Já que você tá insistindo Vou te chamar Belinha, plebe Sorte que você não é nobre Hoje eu vou com ferro na tua comida Então voa a Belinha da Gacheta de Mel Então voa a Belinha da Gacheta de Mel Boa, boa, abelhinha da da xaraca de bola Já que você, você tá insistindo Vou te chamar bem, eu sei bem Só que você não é pobre Você é bom de ferro, eu tô com medo DJ Gouveia, seu gostoso Moleque faixa preta Me entorpeceu de droga, sopra Vai, DJ Gouveia Vai, DJ Gouveia Vai, DJ Gouveia Vai, DJ Gouveia Vai, DJ Gouveia